Eu descobri da forma mais difícil que fora desses muros é muito perigoso. Enquanto eu estava tentando chegar no mercado para conseguir comprar alguns itens, eu fui encontrado e me mataram. Por sorte eu não estava com muitos itens, então os itens foram os de menos, mas eu perdi um Pokémon nessa morte. E o Pokémon que eu perdi foi o Gible, mas por sorte não foi o nosso Gible perfeito e sim o outro Gible que a gente tinha conseguido. Mas em troca eu já estou com dois novos Pokémons, consegui aqui um Camerupt que eu capturei ele aqui no level 41 para ajudar a gente nas rides. E eu capturei esse Lycanroc level 29 também para ajudar a gente em rides. Então eu perdi o Gible, não foi o Gible principal que a gente tinha e ainda consegui outros dois Pokémons, então o Neuzinho ainda está bem. Mas agora o que eu preciso fazer urgente é criar logo a nossa tribo e convidar pessoas para ela para que eles possam nos ajudar. Porque realmente Pixelmon Selvagem está muito perigoso e a gente corre o risco de perder os nossos Pokémons perfeitos depois de deixar eles totalmente prontos para o campeonato. E eu já sei o que eu vou fazer, que lá na nossa base eu acho que é um local seguro e eu acho que eu consigo chamar uma pessoa nova para a nossa aliança. Eu acho que o Tomate vai querer participar e eu já preciso pensar nos nossos outros recrutas. Então eu acho que eu vou lá para a nossa base e eu vou convidar o nosso primeiro participante da nossa tribo. Agora que eu estou aqui na nossa base, que é um lugar seguro, eu vou mandar uma mensagem para o Braga para convidar ele para a nossa tribo. E agora a gente tem que decidir qual que vai ser o nome da nossa tribo aqui no Pixelmon Selvagem. Enquanto eu estou aguardando o pessoal entrar aqui no Pixelmon Selvagem, estamos aguardando o Biriba, o Tomate e o Braga para entrarem na nossa tribo. Eu vou começar a ficar forte aqui no servidor. Eu estou aqui só com a nossa armadurinha de ferro e isso aqui não protege nada. Nós já estamos aqui na camada do diamante e olha só, já comecei a cavar um túnel. E sim, todo mundo da nossa tribo vai começar a cavar por aqui para a gente pegar o máximo de diamante possível. Eu acho que por aqui ninguém deve ter minerado, então bora, vamos começar a pegar diamante. Vamos ver se eu vou conseguir achar primeiro, né? A ideia é achar diamantes, mas vamos ver se eu vou conseguir achar. Mas também se a gente for achando ferro, ouro, essas coisas a gente vai pegando, porque a gente vai precisar de tudo isso para fazer maçã dourada, qualquer coisa aqui no servidor. Então bora, caçadores de diamante. E achamos nossos primeiros diamantes, olha só, 5 diamantinhos. Pronto, já peguei todos, mas olha só, esse caminho gigantesco para achar 5 diamantes. Então vocês sabem que vai ser bem demorado, então bora lá, 5 diamantes não dá nem para fazer a minha armadura. Se bem que eu estou me preocupando mais com a minha, né? O pessoal que vai minerar deles, então tranquilo. Vamos lá, vamos continuar, que agora é só achar mais diamante. Ouro e ferro a gente está achando, falta só diamante mesmo. Caramba, eu estou escutando um barulho aqui. Tomara que seja um aliado. Ufa, é o tomate. Cara, você quase me matou de susto, achei que alguém tinha descoberto a nossa base. Não, a pessoa que descobriu isso aqui só pode estar de hack. Não, está bem escondido, né? Tomate. Está, está top demais. Como que estão as suas armas e suas armaduras aí? Eu vi que você está com ferro, mas você já tem diamante? Cara, eu tenho um só. Eu tinha 7, né? Aí eu usei para fazer o martelo, então estou pobre, Nilzinho. Está com um só. Eu também estou pegando aqui diamantes, para a gente poder ficar full diamante. E eu, vamos ver, quero saber se você é confiável, se você é da aliança certinho. Se você me der esse diamante, eu te coloco na nossa tribo. Que tribo? A tribo, que é o nosso clã aqui. E aí você vai ver que vai até mudar algumas coisas aqui no nosso personagem. Se você quiser descobrir, você tem que me dar um diamante. Tá, eu aceito então, mano. Tá, beleza. A proposta é boa. Tá, então vamos aqui. Eu vou criar a nossa tribo, barra tribo criar. E a gente tem que colocar o nome. Como o pessoal daqui que vai participar com a gente é tudo da PUC Aliança, Eu acho que vale a pena a gente chamar de PUC Aliança a nossa tribo, hein? Sim, realmente, faz sentido. Ó, então vamos lá. Criei a tribo PUC Aliança. Agora é só te convidar. Tá, manda aí, manda aí, manda aí que eu vou entrar, hein? Barra tribo convidar Tomatinho BR. Só aceitar. Beleza. Olha só. Acho que agora foi que eu já consigo ver até seu nome, Nil. Agora a gente já consegue se ver de longe. E eu não vou mais me assustar achando que é o invasor que está na nossa base, hein? Olha só que legal, eu não te dou dano. Não, agora a gente não pode se bater. Isso aqui também vai ajudar no PVP. Demais, Nil. Demais, cara. Nossa senhora. Agora a gente só precisa esperar o Braga, o Biribo, o pessoal entrar para a gente colocar eles na tribo aqui também, para ninguém se bater mais. E agora o objetivo é diamante, Tomatinho. Vamos parar de falar e vamos trabalhar aqui. Eu sei que vai demorar, hein? Bora lá, Nilzinho. Picareta já está no jeito. Então bora. Vamos cada um para um lado e vamos ver quem pega mais diamante. Tomatinho. Você achou diamante agora de pouco, mas eu achei também. Vamos ver se é só um, né? Não, vai ser mais aí. Ó, caiu um monte de cascalho por cima, mas eu já estou vendo mais três. Ó. Opa. Agora eu vi mais... Não, Tomatinho. Tem uns seis diamantes aqui. Boa, Nilzinho. Agora eu já estou com 14 diamantes. Contando o seu um que você tem aí, a gente já tem 15 diamantes. Não dá nem fazer uma armadura, mas vamos continuar que está aparecendo diamante. Que é o quê? É 24? 24 cada um. Então 48 diamantes. Estamos com 15. Estamos chegando. Vamos lá. Salve, biriba. Fala, Nil. Quanto tempo. O cara chegou. Estava aqui já com o Tomat. Agora você mais um recruta para a nossa tribo. Aceita participar da nossa tribo? Com certeza vamos deixar a maior tribo do Pixelmão Selvagem, velho. Estou animado para isso acontecer. Tá, vamos lá. Vou te convidar aqui. Barra tribo. Convidar. Biribinha BR. Aceita aí. Apareceu aqui, velho. Estou aceitando já. E olha a mágica. Vamos ver. Calma aí, deixa eu só... Boa. Já apareceu o seu nome. Olha, aparece o Nick, velho. Top. Graças a Deus. Agora dá para você ver o nome do Tomate, o meu nome e não dá para se acertar, que é o mais importante. É a parte mais chata. Tá, verdade. É o mais importante, claro. É o mais importante. Poxa, é o mais importante. Verdade. Olha, e a parte boa é que você já está full diamante, né? Eu e o Tomate estava aqui se matando para pegar diamante e não ter que pegar nada para você. É, porque naquele alvoroço daquela briga que a gente participou, que a gente foi convidado do nada. Você já surrupiou o diamante, né? Eu não surrupiou. Já levei embora já, você deu mole, deu mole. Não aproveitou não, mas ó, o Tomate não está ficando full tima, velho. Verdade. E a base de vocês está top, então não demora muito aí não que a gente vai para o esgoto. Ó, estou fazendo aqui minha armadura, já fiz um peitoral, fiz uma calça, vou fazer as minhas botas e o capacete eu vou fazer de rubi, porque ele dá a mesma defesa e a gente vai ficar um pouquinho diferenciado, né? Todo mundo de capacete vermelho. Exatamente, combinando comigo com o Tomate, só você que é amarelo, né? Mas tá bom, beleza. Mas o que importa é que o capacete vai combinar todo mundo. Ah, é verdade, ficou faltando eu fazer uma espada, tem madeira aí? Cara, eu não tenho madeira aqui, velho, só na nossa base. Magicamente apareceu uma madeirinha aqui. Nossa, e aí a Berry, a Berry não, e a Apricorne magicamente parou de crescer no máximo e voltou do zero. É, ela simplesmente sumiu, mas agora eu consigo fazer minha espada e agora eu acho que eu estou pronto, hein? Cara, eu estou pronto também, vamos chamar o Tomate e fazer história agora naquele esgoto. É, agora é hora de ir para o esgoto, o Tomate já fez um machadão, hora de ir para o esgoto, então vamos nos organizar. Bora, rapaziada, todo mundo pronto, equipado. O cara está com cenoura dourada, velho. Não, é outro lugar. É, desumilde, desumilde, velho, desumilde. Eu estou com 10 batatas e um sonho, mas bora, mano. Ah, então vamos. Calma aí, deixa eu te dar mais um pouquinho de batata, não sei se você vai conseguir pegar. Talvez alguém pegue primeiro o que eu peguei, beleza. Bora. É para o lado de cá, o esgoto. Tá, me guia aí, velho, que eu não lembro de nada. É só vir para cá, ainda bem que aqui em cima ainda não vai acontecer nada, então a gente tem um tempinho ainda para se preparar. Pode descansar, para dar um respirar. Parado. Ih, tem um zaneral aqui também, hein? Tem um zaneral de cada esquina, hein? Eu só espero que eu não morra depois de duas horas minerando diamante, hein? Nossa. É, provavelmente você vai, mas bora lá, né? O que importa é aventura. Vamos dar uma olhada, às vezes está vazio, né? Não, vamos torcer. Pô, o que é isso aqui? Atalho rápido para o mercado. Ah, tá. Não, não é por ali, não. É aqui, ó. Então, esse rato aqui que fala para a gente que não é para ir para lá e é para lá que a gente vai, né? E a gente vai. A gente tem uma marcação lá, né? Tem. Aqui para o PVP. Tem um risco vermelho falando onde que vai começar o PVP. Tá, beleza, mano. Nossa, estou morrendo de medo de aparecer alguém aqui, cara, e eu ser macetado. O meu medo é esse lag aqui, ó. É, o lag é um problema, mas está suave. Não, pelo menos eu vou botar a culpa no lag. Se eu morrer, é lag. Tá, vamos usar a estratégia. Eu vou olhando meio pelas costas aqui para ver se não está vindo ninguém. É verdade. Alguém tem que cobrir ali para ninguém tomar porrada. É, relaxa. Eu estou aqui na frente já para ver aqui frente, né? É, aqui na frente é o lobo velho que vai na frente, né? É, é, o lobo velho é o Newton. Porque daí se morrer... Não, porque se morrer, o primeiro que morre é o velho. É, rapaz, é caminho, hein? É andada, já cansei, hein? Eu acho que nem vale a pena. Vamos voltar para casa. Vai acabar a fome minha aqui, vai acabar as batatas, já era. Tá, rapaz, já tem um carinha lá na frente, hein? Já tem lá, já? Já tem lá. Nós já comemos de porrada já, rapaz. Tem nada essa, não? Só tem um só? Por enquanto é um, mas ele não passou. Não, vamos ver se ele estiver na zona PVP, desce o sarrafo dele. Ah, eu ia beriba, só o Batman. Ah, é o NARV. Ah, ele está antes do negócio. Só vamos. Ó, aqui... Ixi, o tomate já foi. Aqui é a faixa vermelha, hein? Rapaz, se tiver alguém ali na frente, eu vou correr, hein? Ah, aqui eu domino o peito pior e eu que não estou vendo ninguém, velho. Eu estou olhando para trás, né? Que como o Biriba não consegue enxergar, eu estou olhando para ver se não vem ninguém. Tá o Biriba usou na F5 aqui para ver se acha alguém, mas aí eu percebi que eu não enxergo ninguém, só vocês. Não era aqui, eu acho que era aqui, não era, não? Cara. Aqui o rato, estou vendo o rato. Já achou o rato? Estou vendo o rato. Bate nele, Biriba. Vai, vai, vai. Ele fica invisível e volta. Meu Deus do céu. Mata ele, Biriba. Eu estou envenenado, eu acho. Não, não estou, não. Eu dei safado. Vai, rato. Vai, prenda ele na parede. Boa. Rapaz, ele tem muita vida, mano. Meu Deus, ele está focado. Opa. Boa. Opa, opa, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que vai pegar? Vamos ver. Ó, eu peguei o item. GG Família. GG Família. Safado, velho. Bebida nuclear aprimorada. Eu peguei a básica que dá dois levels. Vai, vamos ver se a gente acha mais rato. Vamos lá, que foi fácil até. Eu não tomei nenhum rato. O rato, eu acho que ele spalma de três em três minutos. Aí lá pra frente tem as baratas. As baratas é um pouquinho mais tryhard, hein? Mas será que não tem nenhum outro rato? Não. Que susto. Só esse rato. E aqui dentro, ó. Então, o que é isso aqui? Um monte de piranha. Ah, é verdade. Esse aqui é as baratas. É barata? Meu Deus do céu. Quase morri. Não que é barata, né? Quase morri. Quase morri. Eu não morri. Eu tomei um dano. Eu tomei um coração e meio. Ah, aqui você desvia, pô. As baratas ali na frente. Ali você cai e já era. Aqui você cai e morre mesmo. Meu Deus do céu. Cara, tem alguém ali. Tem alguém ali. Tá full ferro. Tá vindo. Não, tá vindo. Vamos, vamos. Não, tem três. Corre com... A gente tá full dima, a gente tá full dima, a gente tá full dima, a gente. A gente tá full dima, pô. Mas é três full ferro? Não, tem um cara que tá full rubi ali. Vamos matar o rato. Vamos focar no rato. Os caras vêm abatendo em nós. Eu acho que a gente já tomou uma calma, né? É três e doze. Ó, o cara vai só passar, eu acho, hein? Ah, eu tomei um porrado. O rato, ele bateu. O rato, o rato. O rato. Vou descer o sarrafo nele. O rato, quem vem? Meu tomate, eu vou focar no rato. Cadê o rato? Vou descer o sarrafo nele. Não, eu quero nem saber. Vou descer o sarrafo nesse mal. Meu rato. Meu Deus do céu. O tomate vai focar no... Meu tomate, o cara tá lá atrás de você. Meu Deus, eu tô morrendo de fome. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Meu Deus, o rato. Pega ele, Tomate. Eu tô com fraqueza. Nossa, os caras vão me deixar pra trás. Eu vou morrer pro rato. Pega ele, Tomate. Meu Deus do céu. Ajuda o Nil. Ajuda o Nil. Ajuda o Nil, Tomate. Ajuda o Nil. Ajuda o Nil. Os caras me abandonou com o rato, velho. Quase morri com o rato. Não, vamos voltar lá, então. Os caras não corriam. Ah, mano. Tomate tem que ter atenção. Mano, tem que ter foco, Tomate. Você abandonou a equipe, cara. Ó a piranha, hein? Meu Deus do céu. Cara, pior que eu fiquei babando, velho. Os moleques, todo com ferro. Tinha um lá que nem armadura. Tinha um rato. Vamos ver se usava. Aqui, o rato, o rato aí. Eu quase morri pro rato, porque ele tava focando só em mim. Rato, você podia parar de me bater, né? Só pra mim fazer um take. Vai, rato. Vai, rato. Rato, para de me bater, só pra mim fazer um take aqui rapidinho. Pô, louco. O rato deu crítico, velho. Como assim? Pega o rato. Meu Deus do céu, o rato me acertou. Deixa eu comer aqui. Vai, boa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, 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 não. Eu nunca consigo pegar. Deixa eu ver, safado. Cadê você, Meribus? Não, vamos mais pra frente ali, com as baratas. O Deus não leve. Tem um lá, tem um lá. Tem um lá, tem um lá. É que você tem que pegar. Você tem que pegar, senão alguém pega, já era. Essa daí é das boas. Olha lá, tem um cara ali, tem um cara ali, ó. Tá sozinho, tá sozinho. Calma, que eu tô sem pernil aqui. Deixa eu encher meus pernil. Aí, tô recuperando minha vida. Um safado ali. Cara, não é de focar no rato, que o rato dá bebida, os caras focam no cara. Não, tem barata aqui, ó. Tem barata aqui na frente e dá mais isso. Tem uma barata por ferro aqui andando, velho. Será que ele tem? Se ele tiver bebida nuclear, tá bom. Ele vazou, ele vazou. Ficou com medo, pra mim é legal, mano. Uma coisa que a gente tem que testar é se dá pra dar TP pro spawn daqui, hein. Se não... Verdade, se não deu ruim. Se não der, né, tem que voltar correndo, lascou. Eu acho que deve dar, porque o cara ou ele deslogou, ou ele foi lá pro spawn. Mas eu quero saber onde que tá as baratas. Nossa, eu não quero saber. Aqui, ó. Tem um rato shiny. Nossa. O ratão. Rata zana. É shiny, rapaziada. Será que ele é mais forte? Ah, deve ser. Quanto mais longe, mais item bom, pelo que eu fiquei sabendo. Boa, maçã. Boa, maçã dourada pra pegar, porque... Nice, nice, nice. E agora, agora tem uma escada aqui. Vai aqui, hein. Vamos seguindo pra frente, né. Pra ver o que vai e tem lá. Ô, 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 spawnou mais um. Tem outro rato aqui, ó. Tem outro rato aqui. Tem outro rato aí, bora. Vamos de rato, vamos de rato. Vamos de rato aqui. Ah, eu peguei uma maçã dourada, é verdade. Tô com uma aqui. Boa, boa. Mas que eu já não gostei, não. Eita, velho, eu nem tinha visto rato. Eu quero é ir pro Pokémon, pô. É, eu quero soda, eu quero soda. Nossa, tô sendo combado, tô sendo combado. 10 a 0, tomate. 10 a 0, rato. Sai rato. Aí o rato tá combando o new, velho. Meu Deus, alguém foca no rato, hein. Boa, 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 boa. Nossa, a gente vai ter que dividir isso aí, viu? Porque eu dividi com o Biriba ali. Eu peguei um só até agora. Duas bebidas nuclear eu tô já, hein. Eu tô com a básica aqui, que dá 2 levels. Tô com a de 4 levels. Eu não sei qual que é essa daqui. Ah, não, dá 4 levels. É, a sua é a maior, é que dá 4. Eu dei a que dá 4 levels pro Biriba também. Não tem ninguém aqui atrás, né? Tem que dar uma olhadinha na retaguarda de vez em quando. É bom que eu não vejo ninguém, então... Nunca vai ter ninguém na retaguarda. Nunca vai ter ninguém na retaguarda, depende de mim, mano. Pode deixar eu olhar aqui. Deixar o Biriba como linha de frente ou como cuidador na retaguarda. Porque eu não vou avisar quem tá vindo, vai vir um cara na minha direção matado. Ó, tem um rato ali na frente. Tem um buraco aqui, ó. Ó, esse buraco aqui é suspeito. Não sei. Ih, tem um bicho ali, ó. Tem um bicho ali, eu vi. Mas é ruim, como é que ele vai sair? É barato, é barato, é barato. Não é não, pô. A China é não. Parece uma barata. Mas tem um rato aqui, ó. Vamos pro rato. Não, não vou cair ali, não. Depois não dá pra sair. Ih, o rato já me bateu. Só crítico no rato. Pega ele. Agora tá melhor de bater no rato, mano. Eita. Cadê o rato? Cadê o rato? Nossa, esse rato tá rápido, hein, velho? Nossa, ele jogou lá longe o item, velho. Eu peguei uma sóda. Boa, boa. A sóda dá quantos níveis? Eu peguei essa aqui que dá... Tomate foi. Ó, aqui o cara fala, ó. Meu Deus do céu. Mano, acho que aqui tá moiado, hein. É, aqui é de água, hein. Eu acho que aqui não vale a pena, não. Acho que não vale a pena, não, rapaz. Tá certo, mano. Eu acho que é bom a gente voltar e depois a gente... Vamos guardar esses... A gente atraiu-os pra fora da água. Ixi. Poliwag tóxico. Calma, pai. Vem com o biriba. Vem com o biriba que dá certo. Vai dar muito ruim isso aqui, né? Vem atrás do biriba. Achei um, achei um, achei um, achei um, ó. Vai fazer o quê com isso aí, velho? Ó, agora volta pra... É verdade, atraí ele. Eu não vou fora da água, cara. Tô coido. Meu Deus, ele vai ficar... Olha lá, funcionou. Funcionou, funcionou, funcionou. Come na porrada. Come na porrada. Socorro, socorro. Tomate, é muito duro do tomate, mano. É pra fora da água. Bate nele, bate nele, bate nele. Ah, não deu nada de bom, mano. Não deu nada. Não, vambora, velho. Vou bater os ratos ali, achei melhor. A gente tá ficando muito... A gente tá muito confiante pra uma coisa que não era pra gente estar confiante. Ah, eu acho que tava certo. Vocês ficaram muito... Vocês são muito arregão, cara. É só seguir o biriba que dá... Não, você é bom mesmo, biriba? Vai, desce aí, então. Fala do Vido. Ó, nas baratas lá, dava pra gente acertar de cima, hein? Aqui não dá pra acertar. Tem que entrar lá e... Eu não vou aí, não. Fala do Vido. Fica um aqui em cima. Não, olha só. Fica um aqui em cima. Fica um aqui em cima. Vou dar TPA se der ruim. Dá os itens pra mim. Ó, vou dar... Calma aí, calma aí. Olha só. Vou dar TPA pro Nil. Olha só, anota. Nilson só vai aceitar... Dá a maçã pra ele. Dá a maçã pra ele. Você só vai aceitar se eu gritar. Você vai... Você quer a maçã? Ó, pega a maçã. Vai lá. Ó, eu já tô conto. Galera, não pula. Nossa. Não pula. Não pula, não pula. Não deu nem pra... Só largou e apareceu morto. Não pula, galera. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Nem vai acessar o corpo. Aceita aí o TPA, Nil, por favor. Calma aí, que eu tava até se com o chat desabilitado. Eu ia falar pra você. Que isso, cara? Pode mandar de novo. Eu tomou uns 20 hits por segundo. Mano, não é pra cair aí, eu acho. O pior... Eu não posso entrar aí. Ah, mas não vai ter como você pegar o item ali. É, os seus itens foram de F, Biriba. Não tem como pegar. Pelo menos foi um bom entretenimento, né, galera? Então eu fico com essa... Ah, o general escreveu ali. Você viu, né? No chat. Ah. Não dá mais pra recuperar. Eu acho que deve ser os itens do... Ah lá, os itens do Biriba. Eu fiquei, ele viu pelo item... Pelo Pokémon que o Biriba morreu. Ele falou, não dá pra recuperar. Então, beleza. Biriba, a gente já tá aí, né? É o pior que a gente consegue dar barra spawn aqui, Tomate. Ah, não dá pra dar barra spawn. Não, vão ter que sair. Não, vão dar barra. Não, vão dar barra. Não, vão ter que sair tudo. Pelo menos não é também dois, Tomate. E pelo menos eu não dropei aquele... É, eu falei pra você. Primeiro você me deu o item, a gente só perdeu a massa dourada. Dos males o menor. E foi muito divertido. Isso que importa. Não, cara, que foi divertido. Olha, eu quero esse take que eu vou botar no meu vídeo, pelo menos. Pra me valer a pena. No meu drogado por segundo. Eu ia avisar você. Ô, eu tô sem o chat. Deixa eu habilitar. Ah, antes de eu falar, você caiu e morreu. Não deu nem tempo de eu falar. Não, mas ele deu uns 50 mil danos por segundo ali, filho. Eu durei dois segundos no máximo. Eu juro, foi tempo recorde. O pior é que... O rato, o shiny tá ali, hein? Ah, o shiny é o que dá só a maçã, né? Eu não quero o shiny. Ah, tem as piranhas, hein? É. Não, aqui não é o das piranhas. O das piranhas é lá na frente. Mas de qualquer forma, eu vou pelo canto. As piranhas deve ser reticulado, hein? Com certeza, porque tem umas 10 lá. Ah, tem 50 piranhas lá, filho. O pior é que o general, ele viu que o Biriba morreu e mandou no chat. Tomate, não tem como recuperar os itens do Biriba. Ah, mano, que triste, velho. A gente só perdeu sua armadura de diamante. Sorte que você não ficou minerando ela. É bom que não foi esforço nenhum conseguir, né? Tem muito... Muito... E o pior é que não dá pra hitar, né? Não, eu consegui dar um hit em nenhuma delas, mas aí ela conseguiu me acertar de lá de baixo. Ah, aconteceu comigo. Você lag aí, você cai lá dentro. Não, não, só isso. Ah, é verdade, tem um rato. A gente vai matar mal o rato aqui, Biriba, pra honrar a sua. Beleza, beleza. E vamos ver se a gente vai matar, né? Honrar meu entretenimento, porque eu não fiz nada. Fala só que eu fiz isso literalmente em vão. Eu não consegui nem dar dano, velho. Eu pulei e também hit e kill, praticamente. O lag maldito, o rato de teletransporte. Não, veio uma poção tônico medicinal. O que que é isso? Deve ser uma poção que deve dar, recuperar a vida, né? Ah, mano, eu quero o bagulho de um parque de Pokémon, pô. É, então, não dá muito, né, gente? Vai ter que ficar farmando muito aqui. Então, acho que é por isso. É bom eu não me jogar em lugar nenhum na próxima. E esse foi o resultado final da batalha. Eu voltei com um total de zero itens novos e três batatas. Amador. É, a gente falou pra você não fazer aquilo. Você que quis fazer. Você jogou a maçã dourada lá dentro. Eu não ia deixar a maçã dourada delas no chão, não tem como. Eu tô com duas bebidas básicas e duas aprimoradas. São dois leves e quatro leves. É, eu tô com bebida nuclear aprimorada, com duas. Acho que é quatro no nível cada uma. É, então... Ô, louco, eu tô com duas batatas, velho. A gente vai ter que dividir isso aí irmamente, né, tá? Pra ficar o negócio... Tá, as suas duas batatas vai pro tomate e a gente fica com as bebidas. Vai, tomate, pode dropar. Não, mas as duas batatas é minha e a gente fica com as bebidas. É, foi isso que a gente falou. Você só perdeu, só, Biriba. Vamos pra um lugar seguro, que aqui a galera consegue roubar? Vamos lá pra nossa base. Vamos, vamos. Bora lá. Bom, o tomate tá com oito leves ali no total, né, dos itens dele. Eu tô com doze aqui, Biriba, ó. Vou dividir com você então. Você vai ficar com seis leves, eu vou ficar com seis. É, tá bom. Beleza, muito obrigado. Foi muito bom ajudar vocês nessa jornada e perder todos os meus itens que não fui eu que conquistei, tá? Então, é por isso que eu tô tranquilo, que eu não peguei nada daquilo ali. Foi por isso que eu e o tomate não fomos, porque a gente teve que ralar pelos itens. Você não, então... Mais de duas horas de mineração. Então, mas ó, pensa, dá pra você fazer uma armadura de rubi ou uma armadura de safira, se você quiser depois. Ela é quase uma de diamante. Eu vou ter que cogitar essa ideia, mas ó, muito obrigado pela jornada aí, vocês dois. A gente se encontra pra fazer mais coisas que eu fiz lá. Mais sacrifício. Mais sacrifício. Na próxima a gente tem que ir no esgoto na parte de água e a gente tem muitas raids pra fazer. Agora eu quero ver vocês chegarem em Pokémon Forte, hein? É, pra começar os torneios, gente. Eu quero no mínimo um level 57. Que isso. Ah, ele falou level 7? Eu tenho. É no mínimo level 7? Não, mas vamos fazer então, vamos fazer uns Pokémons pra raid, porque raid acho que vai ser mais fácil da gente conseguir item. Não, verdade. Melhor que esse jatinho. Então é isso. É...